Eu sou pescador de varadimão Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou Honrar a tradição Isto vem de família Amar a natureza Foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra E tantas belezas Fabrico varas de bambu E foi com elas que eu fiz que Primeira pia para com essa peça rara A tradição não para Duas belinas pescador Mais um, mas está fácil demais Está mais fácil que tirar a doce da boca de criança Vamos soltar? Olha lá, acompanha e guia a mão Deixa eu aproveitar e falar para vocês sobre essa vara Olha, essa vara aqui Ela vai, uma vara que tem dois metros e treze de comprimento Doze a trinta libras Olha que beleza O diferencial dessa vara aqui É exatamente isso aqui Ela tem uma emenda no meio Facinho para transportar E muito resistente Então dá para pescar várias espécies de peixes com essa vara aqui Inclusive aí nos pesqueiros, os tambas, tambaqui, tambacu Também se você for pescar em rios Dá para você pescar pirarucu, mandubé Os peixes considerados médios, cachara Esse equipamento aqui Se você quiser adquirir esse equipamento É só você entrar no endereço que está aqui no vídeo www.opescadorpesca.com.br O meu amigo João Lá do O Pescador Vai mandar para você aí na sua casa Tá certo? Fica essa dica aí do pescador para vocês Vamos pescar!